...participar, se não sobrar a língua vai doer Vou deixar o futuro jurado a fazer lugar ...participar, se não sobrar a língua vai doer ...participar, se não sobrar a língua vai doer ...participar, se não sobrar a língua vai doer Ok, muito obrigado. Tante, senta aqui comigo, por favor. Vamos ali? A gente vai escolher uma pessoa. O Charles vai explicar esse jogo? Senta aqui. Ele é muito alto. Parece o que? Eu tenho vontade de subir nas costas dele. Tem altura, mas não tem cabelo, né? Os concorrentes vão cantar as músicas que aparecerem aqui, nesse telão, em inglês. A melhor voz vai ganhar um brinde horroroso. Sérgio, por favor, escolha alguém que entende de língua, por favor. Por favor. Não faz a maluca, né? É, tá. Você levanta. Eu já vou aí falar contigo, tá bom? Não faz o chiquinho, eu já falo. Lógico, eu vou entrevistar o pessoal aqui, tudo bom? E me puxando a brisinha, porque deixa eu aparecer. Tudo bom? Vou começar a conversar. Qual é o teu nome? Duane. Ok, Duane, não quero mais falar contigo. Que isso, chefinho? Não, não rendeu, não rendeu. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Epa, que mamilão gostoso. Tudo bem? Vamos pegar pra frente. Qual é o teu nome? Michael. Michael, fala um pouquinho mais alto, Michael. Michael. Michael, você vem de onde, Michael? Sou de Petrópolis. Ele é muito alto. Opa, tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô muito bem. Porra, tá muito bem, né? Que barato. O teu nome? Bruno. Bruno? Isso. Bruno vem de onde? Xerém. Opa, cara. Tira a mão na barriga, que foi. Tá grávido? Não. A gente vai cantar agora, tá? Um pouquinho, tá? Vou começar com você, tá bom? Tá bom que eu tô com a mão na barriga, a gente aproveita pra... Não faz feio, não. Tá bom? Porque a gente tá no programa, não tá de bobeira, tá? 47 minutos de introdução. Podia ter editado, né? Vai começar no Yeah. Agora! Vai ser mais alto, né? Ela tá cantando? Ele tá cantando. Ele tá murmurando. Não, peraí, ok. Estilo de dança tem. Estilo da dança, ele tem. Peraí, tu saiu lá da porra da prateia pra ver pro cabelo. Gratidão, viu? Não, fica aqui esperando pra ver se o Tante vai ter a caridade de botar em você, porque eu realmente achei uma merda. Eu esqueci teu nome, que foi a primeira que eu perguntei e esqueci. Duane. Duane. Ela é fofa, né? Você é muito fofinha mesmo. Duane, por favor, é a tua vez. Pode soltar a música, por favor, Duane. Se entrega, vai. Duane, se entrega. Canta melhor do que o anterior. Porque ele, sinceramente, a merda que ele fez. Vai, música bonita. Ele escolheu uma música lenta pra... Vai começar, Duane! My morning? Só fica no My morning. My morning. My 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 Vai que vem na pôr. My 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 love my 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 my... Obrigada! Não, bate palma pra ela. Achei que ela se esforceou. Nada mudou Essa criatura da papeta se assustou. Fica de quatro e não demora, mas o chifrudo estoura duas bolas. Fica de quatro e não demora, mas o chifrudo estoura duas bolas. Fica de quatro e não demora, mas o chifrudo estoura duas bolas. Fica de quatro e não demora. Como é que funciona, Charlie? Por favor, explica. Esse jogo é muito interessante. Os participantes vão colocar esses chapéus aqui com o chifre e vão tentar estourar o máximo de bolas possíveis. Tandi. De quatro. Você podia estar na sua casa agora, né, Tandi? Almoçando com a sua família. Aquele que estourar mais bolas em 20 segundos é o vencedor. Sérgio, por favor, escolhe uma pessoa. Jefinho, tem aqui o dublê do Tandi. Ah, que barato que ele fez. Ele tem cara de que coloca o chifre. Que legal, dois careca. Que maneiro. Qual o teu nome, cara? Max. Maxi. Ah, tem o Maxi aqui também. Depois eu chamo ele pra você ver. Pode falar, pode falar. Maxi. Maxi, Maxi. Eita, que porra. Maxi, Maxi. Tu vem de onde, Maxi? Vem da caravana de Xerém. Que barato, Xerém. Não precisa. Maxi, que barato. Por que você tá coçando o saquinho? Tô nervoso, tô nervoso. Eu também tinha isso quando era mais jovenzinho. Ai, tô nervoso, mãe. Tô nervoso, tô nervoso. Tranquilo, tá? Vamos botar um negocinho aqui. Você já foi corno alguma vez? Ah, sempre. Quem não foi, ainda vai sempre. Ah, você já foi corno? Você sabe quem foi? Que te corneou. Calma, deixa eu só ver se... Ele não pode falar isso nacional. Não pode falar, hein? Não, melhor. Mas hoje você tá casado. Hoje eu tô casado. Dois anos casado. Ah, mas tá tudo bem. Ninguém foi corno ainda. Não, não. Eita, demorou pra responder, hein? Tu já foi corno, Tand? Quem não, né? Eita, todo mundo... Eu nunca fui. Tô só. É, vamos lá, por favor. Vamos lá, vem cá. É sério isso? É sério isso. Sacanagem. Veio de braze, né? Falou, não, vou meter um braze lá pra ir no programa. É desse lado, você tem que estourar desse lado, tá, Tand? Não, mas não pode pegar daqui pra lá. É uma estratégia. Pode ser do jeito que ele quer. Ele é cheio de estratégia, tá? Jogador é assim, cheio de estratégia. Atenção. Valendo foi! Meu Deus! Ele perdeu o chifre, porra. Ele perdeu o chifre. Ele perdeu o chifre. Ele perdeu o chifre. Sério? Sério? Cadê o chifre, porra? Vamos acabar o programa, né? Tiraram o meu chifre? Porra, na transformação, vocês colocam uma unha na mulher. Aí o chifre do Tand cai. Porra, até a mazucação. Isso aqui é a maior prova, porque eu nunca fui chifrado. Que isso. Olha aqui. Nunca fui chifrado, porra. Cadê o chifre dele? Porra, virou uma bala de fuzil, cara. Você sabe o que é mais bizarro? Que mesmo quando o chifre dele caiu, ele ganhou de tudo. Com certeza. Treino meio dançou. Nossa, falei, se estourando bola assim, como é que não é na hora da cama, né, Tand? Muita brinde. Já perdeu, né, cara? Vamos voltar. Só dá aqui, por favor, o Coisa. Cadê o... Tem brinde pra ele? Aqui, o brinde. Esse é o brinde? Então, olha lá, ó. Pra lá, pra fazer médio com a patroa. Porra! Que brinde sem vergonha. Olha aí. Ai, gente, sinceramente. Pô, cadê o chifre contra ré? Agora tem que entrar três, né? Seis contra ré pra tirar. Olha a sua zona. Ok, muito obrigado.